Joel, mestre Ocean Pact, pode pagar dividendos nesse ano? Acho pouco provável mas eu não sei como é que vai ser o resultado que a gente vai... porque eles tem ali, eles vão ter prejuízo acumulado eu não sei se eles teriam interesse em pagar dividendos talvez para animar a galera, mas eu não sei se eles teriam interesse em pagar dividendos tendo prejuízo acumulado o que a gente pode ver uma coisa que a gente vai descobrir é o quê? como é que eles vão como é que vai ser o nível do resultado isso daí vai dar um norte bem interessante como vai ser o nível do resultado com taxa de ocupação batendo no talo e várias das embarcações que a gente não tinha antes o primeiro trimestre, se não me engano, foi agora com 100% de... com todas as embarcações que a gente queria comprar então isso daí vai dar uma ideia do resultado que a gente pode esperar para o futuro, essa parte eu acho que é bem relevante e aí pode dar um norte de dividendos acho que 2022 é um pouco apertado acho que 2023 a gente começa justamente a ter uma bonanza mais agressiva do que foi plantado e aí inclusive possivelmente com redução de depreciação que deve começar a liberar a taxa, o lucro ali aparecer parecido com o que aconteceu com a Mills então baixo apertado nesse ano por causa da parte anterior eu acho que a geração de resultado contábil de lucro ainda temos ali um caminho para percorrer mas acho que agora a gente está na crescente ali no que tange um resultado mais apresentável ao mercado que agrade para mim está muito positiva a operação mas para agradar o mercado acho que a gente está numa crescente indo numa direção de um mercado se sentir mais confortável com o resultado então a o a a Tchau.